Eu sou estudante de relações internacionais e eu tô aqui hoje para falar sobre a minha identidade enquanto pessoa negra. Eu não vi essa identidade por muito tempo. Meus pais tiveram condições, devido à educação deles, de me colocar em locais mais elitizados, em me colocar em colégios particulares. Como a gente sabe, é um local de branquitude, é um local onde as pessoas brancas frequentam. Eu era ali uma estatística, eu era ali uma pessoa para completar, para não dizer que a turma era completamente branca. Eu não consegui vivenciar durante muito tempo a minha ancestralidade porque não era o meu local. Por mais que eu fosse muito bem recebido, aquele não era o meu local, aquele não era o meu povo. Uma coisa que me marcou muito foi quando uma amiga, uma grande mentora virou para mim e falou, você é uma pessoa negra e você sempre foi uma pessoa negra. Quando que você vai se entender enquanto negro? Quando você vai começar a perceber a sua identidade negra? Aquilo me marcou muito, porque até então eu não tinha parado para pensar nisso porque eu vivia no automático, vivia naquela bolha em que tinha me inserido. Depois de um tempo dentro da universidade, depois de um tempo estudando academicamente, de militância, eu comecei a entender finalmente o que seria viver essa ancestralidade negra. E eu comecei a entender que eu preciso me reconectar com as minhas origens. Eu preciso realmente estar vivendo e estar entendendo quem é o meu povo. Eu sei que eu não vivo a grande realidade da maioria da população negra. Entendendo que eu parto de um local de privilégios, tem que entender também a minha função enquanto jovem negro ativista que tem inserção nesses meios sociais. É de poder estar potencializando as vozes daquelas pessoas que ainda não são ouvidas. É poder estar ajudando aquelas populações marginalizadas com um pouco de privilégio que eu tenho. A forma de viver a minha ancestralidade hoje é permitir que mais pessoas que não tiveram a oportunidade de viver elas durante sua infância, como eu não tive, para que elas possam realmente viver a ancestralidade delas. E acho que é dessa forma que eu vou me reconectar com o meu povo, com os meus ancestrais.